A captura de suporte para te auxiliar nos enfrentamentos dentro do jogo te ajudam muito no progresso individual, tanto dentro da arena quanto dentro de todas as outras atividades, quando se diz respeito aos heróis, por exemplo. Entretanto, em todo o mapa é possível se conseguir, através das caças, a conciliação ou a ajuda de outros inimigos, exatamente, inimigos que você enfrenta, eles podem se tornar parceiros, ou na verdade podemos chamá-los de servos, capangas, os práticos que o ajudarão nos enfrentamentos da arena, muitas vezes até como escudos. Conquistando esses servos, esses capangas que vão te ajudar, você consegue uma possibilidade de enfrentamentos individual na arena ou na grande guerra de guildas, de maneira muito mais efetiva. Evidentemente, conseguindo bons capangas de nível de raridade elevado, com força e resistência suficiente. Existem alguns que são formidáveis, mas os melhores encontrados não estão, evidentemente, espalhados pelo grande mapa do mundo de Nightwood, e sim, estão contidos dentro do abismo. Eu vou trazer para vocês, nesse vídeo, as maneiras de se encontrar alguns desses capangas ou itens, até de maior raridade, que você, sem dúvida, os contemplará, conseguirá, conquistará dentro do abismo. São itens que você não consegue aleatoriamente dentro do jogo. E dentro desse vídeo, eu vou explicar para vocês, ou trazer, pelo menos, a lucidez, de quanto vale a pena você fazer os enfrentamentos dentro do abismo, sendo que, na minha opinião, muito provavelmente, até agora, no jogo, esse é o local de farm mais relevante a nível de raridade no que se diz respeito dos itens, heróis, que você consegue muitos cristais de heróis únicos, itens para evolução dos seus equipamentos, a nível lendário, a nível único, manganês e, principalmente, capangas de raridade muito peculiar, com uma força que, sem dúvida, vai fazer o seu desempenho ter uma diferença brutal dentro da arena. O abismo, ele não é só um labirinto para você, aleatoriamente, estar buscando alguns itens de raridade. Na verdade, existe uma dinâmica onde você consegue performar ou conquistar os itens que sejam de interesse, sem perder ou ampliar muito o seu poder abismal, causando, às vezes, dificuldade na continuidade do seu enfrentamento. Eu estou falando dos mapas do abismo. Sim, quando você conhece, pelo menos, a sua trajetória nos mapas do abismo, você não vai ficar preso, assim como o Draco de Guiz acabou de ficar preso nesse enfrentamento de loop absurdo e impossível de ser transpassado contra esses dois bandidos do gelo. Eles acabaram prendendo aqui num loop constante e infinito de atordoamento que não terá fim até perder essa partida. Portanto, o mapa do abismo, sem dúvida, vai te precaver dos inimigos que virão, lhe dando a possibilidade de ter armas e equipamentos fortes contra esses inimigos e também os heróis apropriados para derrubar os inimigos que virão, sem contar que vai descriminar, vai descrever exatamente onde fica cada um dos itens de farm de maior interesse onde você está buscando coletar ou ampliar a força do seu herói. Eu comecei falando sobre os capangas porque, dessa vez, o abismo liberou uma grande quantidade de pontos, grande mesmo, de localizações de pontos no mapa, onde existem vários capangas únicos, com a raridade única, que é o famoso e conhecido Cão Dourado. Muitos buscam encontrar esse Cão Dourado, dessa vez o abismo está repleto com pelo menos 5 ou 6 pontos diferentes onde ele está aparecendo e você consegue coletar e ampliar o seu nível de XP. E também o Trasgo Mago, nível lendário que você encontra, ele também é muito forte. Esses dois capangas ajudam bastante se você conseguir evoluí-los dentro do seu nível de XP na arena, para os enfrentamentos da arena. Os capangas servem exclusivamente para esse fim, para você fazer os enfrentamentos em forma PVP, você luta contra outros players, evidentemente não online, como todos conhecem. Nightwood é um pocket RPG que você joga de maneira individual, é um pocket RPG de farm para o crescimento individual, onde você tem uma gameplay solo, entretanto você tem a possibilidade de enfrentar outros players, outros cavaleiros reais e na grande guerra de guildas, sim, você acaba jogando praticamente online contra outros cavaleiros, contra outros players que se reposicionam imediatamente para defender os seus pontos de interesse. Para você ter uma fortificação interessante, esses capangas, como por exemplo Cão Dourado, que eu já tenho, são muito interessantes e a relevância de consegui-los encontrar aqui é que uma das únicas formas de conseguir fazer a sua evolução rápida a nível de XP é conseguindo esses itens, como por exemplo o osso ou alguns alimentos, alguns itens que são peculiares para cada um desses capangas e desses itens você só consegue quando você duplica a caça deles. Então conseguindo duplicar essas caças aqui, no caso já imediatamente vou conseguir, pelo menos do Cachorro Dourado, várias duplicatas, com essas duplicatas você consegue ampliar com maior velocidade o nível de XP, fortalecendo ele absurdamente e o especial dele e a resistência dele é muito grande na arena, é um capanga muito interessante. Eu particularmente tenho alguns capangas de privilégio que eu gosto mais, que são privilegiados dentro dos enfrentamentos, eu gosto de utilizar capangas que pulam a vida, isso é muito útil na arena porque você vai direto, normalmente todos os cavaleiros sempre deixam a sua armadura, sua arma e a armadura muito fortes, muito preparadas, com nível mítico bem elevado, então para você conseguir derrubar muitas vezes a armadura é difícil, mas se você conseguir fazer essa burla e pular direto afetando a vida do cavaleiro, você consegue derrotá-lo com uma certa facilidade, utilizando o subterfúgio do veneno, por exemplo, o Davelin, o golpe dele pula afeta direto na vida e ainda ataca com uma passiva de veneno de 3 turnos, ou alguns capangas como por exemplo, eu utilizo o capanga arqueiro, servo arqueiro, que eles fazem exatamente esse mesmo ato, pulam direto a vida e com um especial muito efetivo, o problema é que normalmente os capangas servos não tem armadura, então eles acabam sendo muito sensíveis aos ataques dos outros cavaleiros, acaba sendo um jogo de sorte e azar. O abismo tem essas atividades variadas e eu estou sempre tentando trazer uma lucidez a respeito de todas as atividades que esse jogo fabuloso tem, muito divertido, repleto de uma comunidade muito honrada de grandes e fortes cavaleiros, tem um grupo de WhatsApp aberto, com mais de 150 cavaleiros, sempre dispostos e muito ativos a estar trazendo ajuda, respostas e auxiliando essa grande comunidade que só cresce, essa comunidade pungente de fortes, valorosos e valentes cavaleiros, que eu tenho certeza você também faz parte, então venha auxiliar essa comunidade, fazer parte desse grupo, dessa grande cavalaria da fúria que tem crescido aqui no território nacional. Nightwood é um pocket RPG que tem uma grande relevância no exterior, grande relevância em outros países, mas está crescendo, está se mostrando a nível nacional com guildas muito fortes. Se você quiser fazer parte ou conhecer todos nós, tem um grupo de WhatsApp aberto, como eu disse aqui no link na descrição, é só clicar, você será imediatamente direcionado, fortaleça também essa comunidade, auxilie se inscrevendo, fortalecendo este canal, levando essa mensagem adiante, deixe um comentário, alguma dúvida, caso tenha, eu estarei respondendo da melhor maneira possível. Auxilie essa comunidade, você faz parte fundamental desse grande agrupamento de cavaleiros valentes e valorosos, que está dominando toda a pradaria. Eu sou Eliseu Rodrigo, e se é que é o Conlauco Nightbeat Play, e agora vou apresentar, como vocês estão vendo, a facilidade que lhe proporciona conhecer os intricados caminhos que o labirinto do mapa do abismo fornece. Todos os abismos, eles possuem já um mapa pré-escrito, pré-estabelecido pela Midoc, e eles são liberados semanalmente lá no Discord oficial da Midoc, do jogo Nighthood. Esse Discord, ele é aberto, ele é livre, você pode entrar, você tendo, evidentemente, o aplicativo do Discord, você entra lá com o seu cadastro, ele está liberado, e durante a semana, conforme vai desbloqueando os portões dos andares no abismo, os mapas vão sendo liberados também sequencialmente, só que você só consegue, evidentemente, ter acesso 100% ao mapa, depois que você consegue fazer a liberação com o seu cavaleiro, e esses mapas vão sendo disponibilizados. Você, participando dos grupos de WhatsApp, normalmente, costumeiramente, vários fortes cavaleiros costumam postar lá alguns desses mapas, de maneira até gratuita, e isso é muito legal, é uma parceria, eu quero agradecer pessoalmente a todos os cavaleiros que compartilham, que dividem esse privilégio conosco, porque eu sei muito bem que muitos desses mapas são pagos, são de comunidades fechadas e grupos fechados que eles conseguem, a nível financeiro, conseguir fazer esse investimento. E depois de bom grado, muita honra acabam liberando para todos nós conhecer os caminhos desse mapa fantástico, que nos traz tantos itens de farm valorosos. E desse caminho no mapa, dessa vez, existe uma grande gama de capangas que foram liberados, você consegue achar todos os caminhos pelo mapa, como está sendo indicado aqui, e eu estou seguindo esses caminhos, buscando os itens de melhor farm. Essas são as vantagens de você conhecer os mapas do abismo. Clique aqui no link na descrição, vou estar trazendo alguns links para vocês terem contato, tanto com o grupo de WhatsApp, como com as pessoas que estão sempre disponibilizando, o Discord está disponível também, o Discord do jogo Nightwood, você consegue encontrar todos esses mapas, estude esses mapas, e sem dúvida terá um desempenho formidável. Eu sou o Elisa Rodrigo, e vamos desbravar o abismo até o último reino. Já consigo chegar com certa facilidade até o quinto reino. Acredito que logo, logo, o sétimo reino será completamente tomado. E aí 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 E aí